E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo de Blade Ball, Blade Ball, o que você já ser melhor. E hoje eu vou estar simplesmente trazendo os novos códigos aí, todos os códigos ativos funcionando perfeitamente pra você ganhar espadas, né galerinha? E também coins, vocês tão vendo aí que eu tô com poucos coins, poucos coins realmente porque eu comprei habilidades e habilidades novas, habilidades boas que dá pra ajudar no jogo. Vocês sabem que pra conseguir ficar bom nesse jogo, vocês precisam ser realmente atacar a bola e ser atacado, né? Atacado e atacado. E assim vai, sucessivamente. Mas sempre é bom, eu acho melhor, eu recomendaria você usar o Shift. Por que o Shift? Porque o Shift, ele te deixa, ó, você só se mexendo e escolhendo. Aí, essa é a ideia, essa é a dica. Se você tiver a sorte de nunca girar aqui e conseguir tipo um giro instantâneo de 30 minutos, ou duas vezes de moeda por 15 minutos, ou crescendo, ou 500 coins, você pode conseguir muita coisa boa. E realmente consegue, gente, realmente consegue. Olha a galerinha aqui, tem gente que já conseguiu deltonar, matar 2.129 kills de wins 17, ganhou de 217. Então, isso é muito, galera. É muito. Pra quem tem Robux, isso ajuda muito também. Por que eu digo isso? Ó, vamos fazer realmente aqui, ó, desconto diário aqui, gire. Vamos clicar aqui em gire. Por quê? Porque tá zero. Mas se eu clicar aqui, opa, se eu clicar aqui, comprar Robux, como eu não tenho nem 49 Robux, eu não posso girar. Porque eu poderia ganhar 500 coins, 250 coins, e aí vai sucessivamente. Então, quando o jogo atualiza, sempre tem códigos novos. Então, é bom você usar esses códigos, porque a atualização tá vindo aí. Uma atualização sensacionalmente muito boa. Uma atualização que vai te ajudar em tudo, em tudo mesmo, galerinha. Porque a atualização vai ser insana. Realmente vai ser uma atualização. Por isso que o dono do jogo disse que ia atualizar hoje, e não atualizou. Ele vai atualizar. Aí, simplesmente... Eita, agora. Tó. Vai, toca. Tá vendo que eu não matei, que eu matei, eu for o outro. Mas tem que ser muito rápido, gente. Mas vocês sabem, quando eu tô gravando, sempre eu perco, né? Mas eu vou cada vez tá melhorando aí, pra vocês verem. Cada vez trazendo, cada vez mais evoluindo. Então, gente, olha. Quando vai vir mais skins, mais habilidades, mais coisas incríveis. Porque quando mais você consegue mais kills, você consegue passar de área. Consegue pegar os mais avançados. Você consegue ir mais longe no jogo, né, gente? Conseguir as melhores skins e as melhores habilidades, espadas. E aí vai sucessivamente. Claro, a coisa mais fácil de você conseguir é usando o código. Por quê? Você ganha uma espada... É uma espada única, gente. Uma espada que dei pra vocês, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, algumas delas, beleza? Algumas das espadas você conseguindo usando os códigos. Porque usando os códigos, nesse jogo, você já sabe o que vai fazer. Você precisa só de código, né? Você só precisa do código pra tá colocando. Então, eu trago aqui sempre em primeira mão códigos do Blade Ball ou Blade Ball no canal aí pra vocês. Até, ó. Eu usei rapidão. Eu usei duas vezes rapidão. Cliquei aqui no mouse aqui rapidão, porque eu tô jogando pelo PC. Mas tem muita gente que pelo celular é muito fera nisso. Tem muita gente que é muito fera nisso. Eu não consegui destruir nenhum ainda, ó. Pra ser tração. Eles são muito fera. Aí, até que fim. Tá vendo, galerinha? Que eu tô cada vez mais melhorando no jogo em si. Cada vez mais eu tô... Eu tô... Tó. Tó, molecote. Vem pra cima do pai. Vem aqui, ó. Tome. Tá. Eita, gente. Talvez eu fui falar. Eu só fui, ó. Me crescer, me engrandecer. Eu crescer. Então, galerinha, ó. A habilidade aqui é simplesmente, ó. Essa aqui. Rupture. Você obtém como? Obtém através, via e o away. Então, aqui, cada um obtém alguma coisa. Aqui, ó. Eu não tenho. 3 mil. A habilidade aqui é infinite. Claro, mais 3 mil. Ou pelo Pax. Aí, que tinha no jogo. E aí, vai atualizando. Trazendo passe de sombra. Aí, vocês vão comprando com o preguês. Com coins. Coins você consegue com... Ou com códigos. Ou matando. Explosões. Aí, vem espada. As espadas que eu falo, gente. Única. Espada única. Hot dog. Via código. Inspirou. Obitado. Inspirou agora. Então, inspirou. Mas eu ganhei. Porque eu usei. Aqui. Crescendo. Isso aqui. Crescendo. Sabitor. Essa aqui é equipada. Via código. Então, it's spread no. Não está inspirado ainda. Na turística. Falar nisso. Vamos usar os códigos, gente. Vamos colocar no modo AFK aqui rapidão. Vamos usar o primeiro código. Você sabe para usar o código. Você clica em extra. Você clica em códigos. E você vai simplesmente aqui e coloca os códigos que estão realmente funcionando agora. Então, galera. O primeiro código é esse aqui. RR. R. 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 N. Q. E. D. 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 É isso mesmo que eu estou dizendo. R. R. A. N. Q. E. D. 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 Muito fácil, né? D. D. Usou o código. Eu já usei. E já ganhei. Vamos usar mais um código aí. Usar esse código. Vocês vão ganhar coins. É coins, gente. Aí você tem que jogar. Está jogando e seria o melhor. Vamos colocar o código da espada. Que é W. E. E. Q4. K4. Por que eu digo isso? W. E. E. K4. Por que eu digo isso, gente? Esses códigos vão te ajudar demais. Porque quando acontecem atualizações. Eles expiram. E a atualização está para chegar. Pode ser amanhã. Pode ser hoje. Basicamente hoje. É. Porque essa carta só pode reivindicar uma vez. Eles poderiam mudar, gente. O jogo. Então, vocês tem que fazer o que? Vocês tem que simplesmente. Ou ter robux. Ou ter habilidade. Porque você tem que ter habilidade nesse jogo, né? Porque tem que conseguir kills. Para você ter noção. Estou aqui. 4. 61 kills só. Só isso. 1. 4. 61 kills. Kills, né? Então, você tem que ser muito bom mesmo. No jogo em si. E ficar fenomenal. Extraordinário. Muito bom. E conseguir muitas coisas aí no jogo. Tipo essas habilidades aqui. Única. E muitas coisas. Eita, meu Deus. Quando eu começo a gravar. Começo a tocar esse celular. Aqui. Mas é isso, gente. É isso. Isso que eu digo. A atualização pode acontecer a qualquer momento. É a qualquer momento mesmo. Então, é muito fácil. Tá vendo? A PC ativa o modo 2 para bocliar. Aqui tem o AFK que eu deixei. Tem aqui o extra para o prêmio do tempo do jogo. Que é isso aqui. Praticamente eu não entendo nada. Porque é. Se vocês entenderem. Explica aí. Porque eu não estou entendendo. Chaves de caso. 24 horas de codar. O resetar. Vou voltar. Não entendo. Porque sempre eu completo essas aqui. E essas coisas aqui. E eu consigo. As quests. Você sabe como é. As quests é assim. Vocês podem conseguir. 21 de 120. Você vai conseguir. Prairie Tebal. 120 vezes. Mate 20 jogadores. 21 de 180. Matar 180 jogadores. Isso é muito fácil. E você vai ganhar alguma coisa. Ou dinheiro. Praticamente é isso. É isso, galerinha. Vamos deixar no like. Quer mais vídeo de Blade Ball? Blade Ball no canal. Deixa o like. Compartilha. Escreve no canal. Ativa o sininho para mais vídeo. E. Valeu. Tchau.